Música E agora vamos mostrar como fazer esse delicioso bolo de banana com aveia Que não leva açúcar e muito menos farinha É muito fácil de fazer, veja A nossa receita é um bolo de banana com aveia Que não leva açúcar nem farinha Muito fácil de fazer A nossa dica é da artesã de Brumadinho, Mônica Murta Os ingredientes são 4 bananas prata ou caturra 3 ovos 1 xícara de chá de óleo 1 xícara de chá de uvas passas 1 colher de sopa rasa de fermento em pó 2 xícaras de chá de aveia em flocos E canela a gosto O primeiro passo Nós vamos lavar Descascar E levar as bananas no liquidificador O óleo Os 3 ovos Em seguida nós vamos tampar o liquidificador E bater Depois de batido Nós vamos despejar numa tigela Vamos acrescentar as 2 xícaras de aveia em flocos 2 xícaras de chá Vamos misturar Vamos acrescentar uma colher de sopa rasa de fermento em pó 1 xícara de chá de uvas passas Mistura delicadamente Agora nós vamos untar a forma Pode ser untada com óleo ou margarina Tira um pouquinho o excesso E agora coloca a farinha Nós vamos pegar a massa Despejar na forma Depois do forno aquecido a 220 graus Nós vamos colocar a mistura Por mais ou menos meia hora Passado 30 minutos Nós vamos verificar se o bolo está assado Enfiando um palito O palito está saindo seco Está pronto Depois de pronto o nosso bolo Nós vamos acrescentar canela em pó A gosto Para dar um toque especial Bom apetite a todos O Semana no Campo de hoje está terminando Mas voltaremos na próxima semana Com mais um programa especial Para você ficar por dentro O que acontece no mundo do campo Acesse já tvsemana.com.br E assista o Semana no Campo Obrigado pela companhia E te espero no próximo programa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto